A partir de abril o aumento será de 10% conforme explica o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais, Rony Rezende Nós aqui do Sincofarm MG estamos aguardando aí para a primeira semana de abril o aumento nos preços dos medicamentos a expectativa é que fique em um pouco mais de 10% que é exatamente o IPCA acumulado do último ano Rezende destaca que os mais atingidos devem ser os idosos e também aqueles que fazem uso contínuo de remédios Um aumento de medicamento nessa faixa de 10% ele vem em sobrecarregar muito a renda principalmente das pessoas mais idosas que são aquelas que tem o uso contínuo de vários medicamentos o impacto é muito grande e atinge muito principalmente os idosos e os aposentados O reajuste de cerca de 10% no preço dos remédios é anual e entra em vigor no dia 1º de abril Repórter João Felipe Loli